Eu sou há três anos e qualquer coisa atrás, quando eu cheguei aqui, e que ninguém sabia quem era este treinador, mas que já há muito... ninguém sabia dos brasileiros. Os brasileiros é que não me conheciam, mas na Europa já há muita gente que me conhecia. E felizmente, durante este tempo todo, com todas as dificuldades e com todos os... as coisas boas que nós conseguimos juntos, clubes, estrutura, jogadores, comissão técnica... Eu também já vos disse, o Palmeiras, dificilmente, eu tenho dúvidas, se no futuro eu irei treinar um clube tão organizado como este, um clube com tantas condições como este, um clube que reconheça tanto o treinador como este, um clube que acredite tanto no treinador como este, um clube que cumpre as suas obrigações como este, porque vocês não sabem, mas eu posso vos dizer, questionou-se várias vezes sobre as contratações que o Palmeiras ia fazer ou não, ou o dinheiro que ia investir ou não, e eu sempre lhe disse, é para gastar dinheiro em buscar jogadores, para pagar 10 ou 15 milhões, e se vai faltar dinheiro aos nossos funcionários, ou as pessoas que trabalham dentro do ZT, eu não quero nenhum. Eu não quero nenhum. Como o meu pai sempre disse isso, ou gastas o que tens, não sei, não sei o que trato da contabilidade do clube, isto foi o que eu disse ao clube, sempre em buscar jogadores, para faltar dinheiro aos nossos funcionários, aos nossos colaboradores, então eu vou com estes para a guerra. Em estes é que não pode faltar nada. Portanto, é desfrutar da jornada, da viagem, não sei até onde é que ela vai durar, então é que eu quero dizer ao seu colega, o seu colega sabe qual é a verdade, porque ele sabe, é só entender que eu tenho o contrato, e há coisas que no contrato têm que ser cumpridas, e desfrutar da jornada, que isso é o mais importante que eu disse aos jogadores. Eu não sei se vamos ser campeões ou não, mas já superemos que chegue, passamos aqui a uma altura difícil, como eu vos disse, dentro do CT há paz, há uma paz que deixa os funcionários, os jogadores e os treinadores trabalharem, e como eu disse, eu digo isto de coração, dificilmente, dificilmente, igual se calhar até poderei encontrar, mas com todos os recursos humanos que este clube tem.